E aí, pessoal, eu sou o Renan, e olha só, nesse vídeo vamos conhecer de forma bem rápida a versão secreta do Mob Warden que foi revelada recentemente em um vídeo oficial do Minecraft, e também vamos conhecer um pouco dessa história agora. E é o seguinte, como sabemos, o Mob Warden foi apresentado inicialmente no Minecraft nessa versão aqui, que ficou como a versão definida. No entanto, recentemente o canal oficial do Minecraft publicou um vídeo da série Os Segredos do Minecraft, onde o foco foi o Mob Warden. E no vídeo tivemos a revelação de várias artes conceituais que o Mob Warden teve durante o processo de planejamento e desenvolvimento, que mostram realmente alguns conceitos bem curiosos, mostrando que o Mob poderia ser bem diferente dessa versão que a gente já conhece. Porém, em certo momento do vídeo, temos a aparição dessa cena que revelou essa versão do Mob Warden que foi testada para o Minecraft, sendo essa uma versão muito sinistra, onde o Mob parece muito assustador e com a cabeça que tem algumas garras ou mandíbulas que chamam muito a atenção. Vejam que tem um visual bem surpreendente. Além disso, o Mob tem alguns furos no seu corpo, o que podem ser feridas ou algo do tipo, que inclusive parecem ter alguns pontos vermelhos, o que poderia ser sangue ou algo do tipo. É importante lembrar que o Mob está com visual branco, ou seja, provavelmente a criatura poderia ser albina, já que nas profundezas a luz não chega. E tem um detalhe, além do Mob Warden poder ter aquele visual, alguns blocos de Skunk também poderiam ter o mesmo visual, mostrando que as coisas foram realmente muito planejadas nessa perspectiva. Mas, no final das contas, apesar dessa versão ser realmente bem sinistra, ela foi descartada para o Minecraft, porque ela parecia demais para um jogo como o Minecraft, ou seja, ela não será utilizada, mas ela realmente chegou a ser testada. Mas, claro, agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse visual do Mob Warden? Você achou esse mais assustador do que esse outro? Sim ou não? Escreva aqui no espaço de comentários.